O PAPO FRANCISCO Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, A Alegria do Amor. O Papa diz que o amor se torna fecundo, o amor sempre da vida. O amor conjugal não se esgota no interior do próprio casal. Os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam para além de si mesmos a realidade do filho, reflexo vivo do seu amor, sinal permanente da unidade conjugal e síntese viva e indissociável do ser pai e mãe. E a família é o âmbito não só da geração, mas também do acolhimento da vida que chega como um presente de Deus. Cada nova vida permite-nos descobrir a dimensão mais gratuita do amor, que nunca cessa de nos surpreender. É a beleza de ser amado primeiro. Os filhos são amados antes de chegar. Isto mostra-nos o primado do amor de Deus, que sempre toma a iniciativa, porque os filhos são amados antes de ter feito algo para o merecer. Mas, desde o início, numerosas crianças são rejeitadas, abandonadas, subtraídas à sua infância e ao seu futuro. Alguns ousam dizer, como que para se justificar, que foi um erro tê-las feito vir ao mundo. E isto é vergonhoso, diz o Papa. Que aproveitam as solenes declarações dos direitos do homem e dos direitos da criança, se depois punimos as crianças pelos erros dos adultos. Se uma criança chega ao mundo em circunstâncias não desejadas, os pais ou os outros membros da família devem fazer todo o possível para aceitá-la como dom de Deus e assumir a responsabilidade de a acolher com magnanimidade e carinho. Com efeito, quando se trata de crianças que vêm ao mundo, nenhum sacrifício dos adultos será julgado demasiado oneroso ou grande, contanto que se evite que uma criança chegue a pensar que é um erro, que não vale nada e que está abandonada aos infortúnios da vida e à prepotência dos homens. O dom do novo filho que o Senhor confia ao pai e à mãe tem início com o seu acolhimento, continua com a sua guarda ao longo da vida terrena e tem como destino final a alegria da vida eterna. Um olhar sereno voltado para a realização final da pessoa humana tornará os pais ainda mais conscientes do precioso dom que lhe foi confiado. De fato, Deus concede-lhes fazer a escolha do nome com que ele chamará cada um dos seus filhos por toda a eternidade. As famílias numerosas são uma alegria para a igreja. Nelas o amor manifesta a sua fecundidade generosa. Isto não implica esquecer uma sá advertência de São João Paulo II quando explicava que a paternidade responsável não é procriação ilimitada ou falta de consciência acerca daquilo que é necessário para o crescimento dos filhos. Mas é antes a faculdade que os cônjuges têm de usar a sua liberdade inviolável de modo sábio e responsável tendo em consideração tanto as realidades sociais e demográficas como a sua própria situação e os seus legítimos desejos. A gravidez é um período difícil mas também um tempo maravilhoso. A mãe colabora com Deus para que se verifique o milagre de uma nova vida. A maternidade surge de uma particular potencialidade do organismo feminino que com a sua peculiaridade criadora serve para a concepção e a geração do ser humano. Cada mulher participa do mistério da criação que se renova na geração humana. Assim diz o Salmo 139 Senhor, formaste-me no seio de minha mãe. Cada criança que se forma dentro de sua mãe é um projeto eterno de Deus Pai e do seu amor eterno. Antes de te haver formado no ventre materno eu já te conhecia eu já te conhecia antes que ele saísse do seio de tua mãe eu te consagrei diz o Senhor através do profeta Jeremias. Cada criança está no coração de Deus desde sempre e no momento em que é concebida realiza-se o sonho eterno do Criador. Pensemos quanto vale o embrião desde que é concebido. É preciso contemplá-lo com este olhar amoroso do Pai que vê para além de toda a aparência. A mulher grávida pode participar deste projeto de Deus sonhando o seu filho. Toda mãe e todo pai sonharam o seu filho durante nove meses. Não é possível uma família sem o sonho. Numa família quando se perde a capacidade de sonhar diz o Papa os filhos não crescem o amor não cresce a vida debilita-se e apaga-se. Neste sonho para um casal cristal aparece necessariamente o batismo. Os pais preparam-no com a sua oração confiando o filho a Jesus já antes do seu nascimento. Hoje com os progressos feitos pela ciência é possível saber de antemão a cor que terá o cabelo da criança e as doenças que poderá ter no futuro porque todas as características somáticas daquela pessoa estão inscritas no seu código genético já no estado embrionário. Mas conhecê-lo em plenitude só consegue o Pai do Céu que o criou. O mais precioso o mais importante só ele conhece pois é ele que sabe quem é aquela criança qual é a sua identidade mais profunda. a mãe que o traz no ventre precisa de pedir luz a Deus para poder conhecer em profundidade o seu próprio filho e saber esperá-lo como ele é. Alguns pais sentem que o seu filho não chega no melhor momento. Faz-lhes falta pedir ao Senhor que os cure e fortaleça para aceitarem plenamente aquele filho para o esperarem com todo o coração. É importante que aquela criança se sinta esperada. Não é um complemento ou uma solução para uma aspiração pessoal mas um ser humano com um valor imenso e não pode ser usado para benefício próprio. Por conseguinte não é importante se esta nova vida será útil ou não se possui características que te agradam ou não se corresponde ou não aos teus projetos e sonhos porque os filhos são uma dádiva. Cada um é único e irrepetível. Um filho é amado porque é filho não porque é bonito ou porque é deste modo ou daquele mas porque é filho não porque pensa como eu nem porque encarna as minhas aspirações um filho é um filho. O amor dos pais é instrumento do amor de Deus Pai que espera com ternura o nascimento de cada criança aceita incondicionalmente e acolha gratuitamente. Recém-nascidas as crianças começam a receber em dom juntamente com o alimento e os cuidados a confirmação das qualidades espirituais do amor. Os gestos de amor passam através do dom do seu nome pessoal da partilha da linguagem das intenções dos olhares das iluminações dos sorrisos. Assim aprendem que a beleza do vínculo entre os seres humanos mostra a nossa alma procura a nossa liberdade aceita a diversidade do outro reconhece-o e respeita-o como interlocutor. Isto é amor que contém uma centelha do amor de Deus. toda criança tem direito a receber o amor de uma mãe e de um pai ambos necessários para o seu amadurecimento íntegro e harmonioso. Ambos contribuem cada uma a sua maneira para o crescimento de uma criança. Ambos homem e mulher pai e mãe são cooperadores do amor de Deus criador e como que os seus intérpretes mostram aos seus filhos o rosto materno e o rosto paterno do Senhor. Além disso é juntos é juntos que eles ensinam o valor da reciprocidade do encontro entre seres diferentes onde cada um contribui com a sua própria identidade e sabe também receber do outro. Se por alguma razão inevitável falta um dos dois é importante procurar alguma maneira de o compensar para favorecer o adequado amadurecimento do filho. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.